Olá pessoal, eu sou o Luiz da Partner Custom, seja bem-vindo ao canal da Partner e hoje eu vou mostrar para vocês esse Iveco, nosso modelo Harmony. Então, vem comigo! Começando então pessoal, pelo giro externo deste lindo Iveco 50-170, um veículo que possui 7 metros e 30, é o modelo Harmony da Partner Custom que você dirige com a CNHB. O veículo acomoda 4 pessoas, tanto em viagem como para acampar, possui essa pintura personalizada, todo manual, placas solares de 450 watts, possui também sapatas niveladoras do veículo, para quem gosta de nivelar o veículo na acampada. Vou abrir um pouco a câmera pessoal, para vocês darem uma olhada na pintura do veículo. Iluminação em LED, câmera de ré, sensor de estacionamento. Um giro completo aqui, porque o veículo é realmente sensacional, muito bem conservado. Na parte traseira você conta com amplo espaço, estilo europeu aqui em cima, com as portas revestidas em couro, as janelas com blackout, insufilme, uma lavadora de roupas, lave-seca, 3kg, um espaço para guardar os seus itens e também ali todo o sistema de controlador do modelo, onde você alimenta tanto a luz como a água potável. Vou dar um giro completo para você ver o acabamento do veículo. Aqui nesta túlia você possui o espaço para água mineral e a troca do gás. Vamos agora para o giro interno deste veículo, que logo na entrada você já vê o copete com bancos personalizados pela Partner Custom Giro. O painel do veículo de net, que baixa, transforma em uma cama de casal, janelas com tela blackout e mosquiteiro, iluminação em LED, ar-condicionado 220 aqui em cima e o sistema da sapata top. Também possui essa cozinha com fogão no top das bocas, torneira para água mineral, torneira quente e fria também, uma geladeira 12 volts. Possui aqui em cima um micro-ondas, a iluminação em LED, vou mostrar aqui como é bonito o veículo com o acabamento das pastilhas decorativas. Nesta planta deste modelo Armini você possui box de um lado, lavabo do outro. Eu vou mostrar aqui o box para vocês, as medidas estarão na descrição. O chuveiro com a ducha deslizante, clarabóia com exastor e ventilação e a iluminação. Então um giro aqui completo, vou mostrar aqui embaixo para vocês. Possui do outro lado essa porta com espelho, que ela também é divisória de ambientes. Possui também o controlador, o lavabo digital da água quente, vaso com tanque, as medidas dos tanques estarão na descrição. Cuba, espelho, iluminação retro do veículo. Aqui em cima você possui também clarabóia com exastor e ventilação. E claro pessoal, aqui você possui o quarto de casal, a cama na vertical. Com armários aéreos, iluminação LED, climatizador dos volts, as portas traseiro com acabamento em couro que você pode abrir o veículo. O sistema de controlador de comando central aqui da partner custom. Você possui também uma TV 12 volts. O sistema de controlador da internet e do sinal digital também. Dá uma amplitude para olhar o veículo, como ele fica bem vedado, bem bonito. E se vocês gostaram desse veículo, eu desejo mais informações sobre essa planta, esse modelo Armory. Não deixe de acessar o link na descrição, compartilhar com seus amigos, deixar seu comentário, entrar nas redes sociais da partner custom. E pessoal, até o próximo vídeo.